Dona da Avenida Beijada, rainha das flores Eis a pretendida, és a preferida de todos os coelhos Que no fim da noite disputa seu corpo como um grande prêmio Orgulho da orgia, flor da boemia, você é agora Hoje é meu fracasso, sou pobre pedaço do que fui outrora Eu pago dobrado pra ter do meu lado a quem não dê valor Depois que fui embora foi que apaixonei, é meu crime de amor A casa onde a gente morava te espera, mulher Enquanto em mim tinha paixão e me estendia a mão Eu me media aos pés Agora perco minhas noites chorando Tristonho de beijo dos braços Por todos és a mais beijada, luz da madrugada És o meu fracasso A casa onde a gente morava te espera, mulher Enquanto em mim tinha paixão e me estendia a mão Eu me media aos pés Agora perco minhas noites chorando Tristonho de beijo dos braços Por todos és a mais beijada, luz da madrugada És o meu fracasso Pristonho de beijo dos braços Triste Moraes na doutrina